Quero, em nome da Itaipu Binacional, dar as boas-vindas a todos os congressistas do IHA. Itaipu, a maior hidrelétrica do planeta em produção de energia, sente-se honrada com a presença de todos vocês. É uma usina que produz 20% da energia necessária para o Brasil, mais de 90% da energia necessária para o Paraguai, mas não produz só energia, produz conhecimento. Aqui estão instaladas universidades, cursos extraordinários na área tecnológica, fruto exatamente da construção da hidrelétrica de Itaipu com seus técnicos competentes que lhe administram. Trabalhamos cada dia na proteção do nosso planeta. O trabalho realizado em toda a bacia do Paraná 3, que compreende mais de um milhão de hectares, é fruto de um desejo de compatibilizar o desenvolvimento econômico com a preservação do meio ambiente. Itaipu também trabalha em uma parceria grande para que esta região, que já tem as cataratas do Iguaçu, que já sai fronteira com mais dois países, que recebe tantos turistas, possam ficar também mais um ou dois dias, fruto dos atrativos que são exatamente as ações e a beleza da nossa própria planta de hidroeletricidade. E, portanto, desenvolvemos também na área do turismo. E, por fim, um grande compromisso que as empresas hoje receberam a incumbência do governo, da presidente Dilma, anteriormente do presidente Lula, e que tivessem um grande trabalho de responsabilidade social. Itaipu está inserida nesse contexto de auxiliar a diminuir as desigualdades sociais que existem aqui na região. Por tudo isso, eu acho que uma usina hidrelétrica não é só uma fonte de geração de energia, é uma fonte de desenvolvimento. O aproveitamento hídrico de um rio que dividiu dois países pode se transformar numa grande oportunidade de desenvolvimento. Com essas palavras, reafirmo, boas-vindas, dar as boas-vindas a todos vocês que vieram dos mais diversos continentes para que possamos trocar experiências rumo a um desenvolvimento sustentável em que cada dia a mais possamos ter um planeta mais saudável.